Nós da luxo, nós da condição, também folga a vontade com as naves do ano Estilo preto do teto, solato, viu a bonete, espirou o ronco Isso é a vida de patrão, esse é o conceito na nossa quebrada Desfilando nós chama atenção, num ronda bem louco das ronda tomada Olha só esses meninos, se cola com eles, tu sai na vantagem Porque eu lembro desses caras, você tá ligado que é felicidade A lourinha já colou com nós, a ruiva morena, que é cura também Porque viu nós jogando com altas, nota de 20, 50, 50, tá ligado? E quando nós tá passando as novinhas sonhadas, chega se derrete Sente o cheiro do importado, caralho, moleque, é o Ferrari Black Esses meninos, é foda, você tá ligado, tendo onde forgar Só com a sopa de grife e a preferida é a Sérgio K, então vai Olha só quem tá passando, os moleque bolados da ostentação Tá reluzente no peito, sempre destacando o brilho do cordão Só com a sopa de grife, com a Juliette e o tênis da Oakley Pra completar o rasante, final de semana, nós tá de Veloster Olha só quem tá passando, os moleque bolados da ostentação Tá reluzente no peito, sempre destacando o brilho do cordão Só com a sopa de grife, com a Juliette e o tênis da Oakley Pra completar o rasante, final de semana, nós tá de Veloster Olha só esses meninos, se colar com eles tu sai na vantagem Porque eu lembro desses caras, você tá ligado que é felicidade A lourinha já colou com nós, a ruiva morena quer curar também Porque viu nós jogando por alto as notas de vítima E você tá ligado que quando nós tá passando as novinhas sonhadas chega se derrete Sente o cheiro do importado, caralho moleque é o Ferrari Black Esses meninos é foda, você tá ligado tendo onde forgar Só com a sopa de grife e a preferida é a Sérgio K, então vai Olha só quem tá passando os moleque bolados da ostentação Tá reluzente no peito sempre destacando o brilho do cordão Só com a sopa de grife com a Juliette e o tênis da Oakley Pra completar o rasante, final de semana nós tá de Veloster Olha só quem tá passando os moleque bolados da ostentação Tá reluzente no peito sempre destacando o brilho do cordão Só com as roupa de grife com a Juliette e o tênis da Oakley Pra completar o rasante, final de semana nós tá de Veloster Esse aqui é o funk da capital Tau 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 T A CIDADE NO BRASIL